Quem me dá era ser o fado que tu cantas Nas vielas da tristeza ou da alegria Quando estamos de tão perto tão distantes Que as palavras não nos fazem companhia Quando estamos de tão perto tão distantes Que as palavras não nos fazem companhia Quem me dá era ser o fado e tua boca Numa entrega repetida em cada verso Diz-me o corpo que esta entrega nos é boca Porque a vida é uma viagem sem regresso Diz-me o corpo que esta entrega nos é boca Porque a vida é uma viagem sem regresso Quem me dá era ser o fado que não sou Quando quero dizer não ao desalento Quando quero estar contigo onde não estou E descubro que é de ti que me alimento Quando quero estar contigo onde não estou E descubro que é de ti que me alimento Quem me dá era ser o fado que procuras Nas ruínas poeirentas do passado Para roubarmos ao futuro uma aventura Quem me dá era meu amor ser o teu fado Para roubarmos ao futuro uma aventura Quem me dá era meu amor ser o teu fado Quem me dá era meu amor ser o teu fado